Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu usei e não gostei, que são reprovados e no geral não são muitas coisas porque eu sou uma pessoa bem desapegada e quando eu não gosto de alguma coisa eu já passo pra frente, dou pra alguém que goste, alguém que use e eu acho esse tipo de vídeo super legal porque às vezes a gente tá interessado em comprar alguma coisa e evita de comprar alguma coisa que não seja tão boa ou às vezes eu posso estar usando esse produto de forma errada e você pode me deixar alguma dica de como se usa e etc Antes de começar eu quero avisar pra vocês que o vizinho está em obras, então ele tá fazendo muito barulho tem barulho de tudo quanto é material aqui do lado, então não fiquem bravos comigo se vocês estiverem ouvindo algum ruído é o vizinho e eu queria deixar bem claro que esse vídeo não é pra criticar nenhuma empresa, não é pra falar mal de nenhum produto não é pra criticar ninguém, nenhuma marca, nem nada é a minha opinião dos produtos que eu usei e comigo não funcionou, pode ser que pra você funcione se você quiser saber quais são os meus produtos reprovados é só continuar assistindo o vídeo agora sim então eu vou começar com sombras eu vou começar com esse aqui da Natura que é um quarteto de sombras olhando assim é super bonitinho ele vem tons desde o branco até o verde mais escuro só que o problema desse quarteto é que ele não tem pigmentação nenhuma eu já tentei usar com primer, sem primer, com pincel molhado, com pincel seco não adianta, ela é muito, muito fraquinha aqui quando você coloca o dedo, você tem a impressão de que ela é super boa não sei se vai dar pra ver, mas assim na mão é super pigmentada você pensa assim que ela é ótima, maravilhosa e aí quando, já aplicando aqui no braço, já dá pra ver que é muito fraquinha e no olho, quando você passa, parece que todas as cores são iguais parece que elas não tem diferença nenhuma, parece que, sabe, é tudo sem graça e ela esfarela demais, sai muito produto quando você pega assim é muito ruim e o que é mais engraçado é que dessa mesma linha da Natura eles tem os 2 de sombra e os 2 de sombra são ótimos então eu não sei porque o quarteto é tão ruim, tão fraco e essa aqui é a cor 03 continuando com sombras, e essa aqui também é da Natura é a Natura 1 na sombra de alta cintilância é essa aqui, a embalagem é super bonita a sombra, quando você olha aqui, ela é super bonita é um branco parece um... sabe, ela é tipo uma sombra baked, ela é assadinha ela é gordinha e tal mas essa sombra é horrível ela... eu não sei se vocês vão conseguir ver porque ela é muito pequena ela... quando você pega aqui, é a mesma história ela é super cintilante pigmentada, bonita, não sei o que lá mas quando você passa ela no olho, até que na mão não dá pra ver mais nada ela desaparece, ela some ela simplesmente... ela só dá uns reflexos azuis sei lá, é uma coisa muito esquisita sombra branca no geral costuma ser ruim porque branco não é uma cor que pega, que fica pigmentado mas essa aqui é a pior sombra branca que eu já usei e o pior é que ela foi super cara ela foi, sei lá, 55 reais num negócio assim desse tamanho e eu não sei se é só essa cor branca, porque eu lembro que tinha mais três cores não sei se as outras são boas, eu não testei eu só testei essa aqui mas eu me arrependo muito de ter pagado 55 reais numa sombra tão ruim também não sei se eles mudaram a qualidade se eles mudaram alguma coisa mas eu não compro de novo essa sombra ela é muito ruim mesmo isso é uma vergonha isso é uma vergonha ainda de maquiagem, eu peguei esse delineador em gel da NYX quando ele chegou pra mim, eu fiquei super empolgada porque ele é um azul incrível eu nunca tinha visto um delineador em gel nessa cor azul eu achei super diferente esse aqui ainda é a cor Cobalt Blue mas esse delineador é muito seco não tem como usar eu tô sem pincel aqui deixa eu ver se eu consigo enfiar meu dedo nossa, é horrível ó, consegui pegar uma coisa na pontinha ele é muito, muito, muito seco não tem como você passar delineador com uma coisa tão seca primeiro que você vai machucar o seu olho porque você tem que ficar esfregando com o pincel vai machucar e é muito ruim você não consegue usar a cor exata que tá aqui porque é muito seco então eu não sei o que eu vou fazer com isso eu não sei se eu vou usar como base de sombra o que eu vou fazer mas isso aqui é muito seco eu acho que o meu que deve ter vindo com defeito porque eu não acredito que a NYX fez um delineador tão ruim assim então talvez o meu tenha vindo com defeito se você tiver esse delineador e ele funciona pra você deixa aqui nos comentários porque esse aqui é muita decepção mesmo é muito seco, muito ruim eu acho que é uma puta falta de sacanagem eu peguei essa caneta delineadora da Kiko que eu usei ela e eu adorava essa caneta ela era incrível ela era muito boa ela tinha um tamanho de aplicador assim perfeito pro tipo de delineado que eu gosto de fazer ela não é nem tão fina nem tão grossa e ela era super pretinha secava rápido era uma maravilha mas essa caneta ela secou muito rápido quando eu pensei que eu ia começar a usar é... ô vizinho tá ouvindo o ronco do motor? quando eu pensei que eu ia começar a aproveitar essa caneta porque eu tava super apaixonada por ela e ela era incrível ela secou muito rápido e eu nunca deixo ela com a tampa aberta assim eu nunca deixo ela pra baixo sei lá o que aconteceu com isso aqui ela secou muito rápido é a Ultimate Pen da Kiko Milano e... sei lá eu gostava dela mas... secou muito rápido acabou muito rápido a minha alegria de maquiagem ainda eu peguei essa máscara de cílios da Intense eu usei ela eu não sei se eu já usei ela ou não pra vocês eu acho que eu já usei e essa máscara ela diz aqui que é pra dar volume só que eu já tenho muitos cílios meu cílio é bem grosso bem volumoso e pra mim não fez efeito quase que nenhum então eu imagino que quem tem os cílios bem ralinho bem fraquinho não vai adiantar nada essa máscara ela não dá muito volume como diz aqui e também foi uma decepção eu já deixei ela aberta pra entrar ar pra ver se ela seca um pouco talvez quando ela ficar mais velha ela funcione melhor pra mim mas o aplicador é super furrequinha não tem nada de especial eu acho que isso não é um aplicador de volume porque ele deveria ser mais robusto e não sei ela é muito molinha muito ruimzinha não dá efeito nenhum nos meus cílios e eu gosto de cílios de drag queen louca na balada gosto de cílio grande assim bem volumoso e isso aqui pra mim não não adianta muito não gostei nossa eu tô parecendo uma chata nesse vídeo né ai não gostei não gostei ai parece muito nojentinho e por último de maquiagem eu peguei esse batom que eu acho que eu até já mostrei pra vocês em outro vídeo que é aquele da linha de São João é Festa de Mina da Avon Color Trend e esse batom é super bonito o nome dele é Maçã do Amor ele é vermelho eu adoro batom vermelho e ele é mate assim olhando ele é super bonito mas o cheiro disso aqui é muito enjoado é muito claro como meu Deus que saco vamos deixar bonita fazer barulho primeiro parou o cheiro disso aqui é horrível é cheiro de Maçã do Amor mas não tem como ficar com essa coisa enjoativa nos lábios o tempo todo eu gosto de coisa doce eu gosto de cheiro doce mas isso aqui é muito enjoado dá até dor de cabeça só de cheirar e aí eu não consigo usar esse batom por causa disso eu tô procurando alguém que queira esse batom vermelho que tem gosto de batom de Maçã do Amor porque é muito ruim eu não gosto disso aqui eu não consigo usar não gosto agora falando em cheiro ruim insuportável fedido nojento eu vou mostrar pra vocês esse negócio aqui ele já é o meu segundo eu uso por incrível que pareça quando eu tô na urgência mesmo que sei lá tá na minha bolsa eu preciso de cheiro de maquiagem eu uso isso aqui mas ele é muito fedido é o Eco Makeup Remover da Oceane Femi e é lenço demaquilante todos os tipos de pele blá 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 ele diz que é a forma com elementos orgânicos mas não tem como fazer uma forma com elementos orgânicos tão fedida é muito ruim eu não consigo nem descrever o cheiro disso aqui diretor dá o seu palpite o que que tem cheiro isso aqui bosta pois é é muito fedido é muito ruim mesmo sei lá eu não sei qual é o problema disso aqui eu já usei outro outro lenço demaquilante que era de sei lá natural essas coisas orgânicas que era de uma marca coreana japonesa sei lá e era muito bom ele era super molhadinho tirava a maquiagem que era uma beleza saia tudo e ele tinha cheirinho assim de coisas verdes tipo hortelã sei lá ervas ele era cheirosinho humm 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 ele era cheirosinho mas isso aqui é horrível sério você tem que tirar a maquiagem tampando o nariz porque ele é muito fedido e não tire a maquiagem ai ele tá de sacanagem né parra funkeiro não tire a maquiagem perto do seu boi magia com esse negócio aqui porque se ele for te dar um cheirinho minha filha ele vai chutar porque é macumba porque isso aqui é muito fedido e os últimos dois produtos que eu escolhi também o problema é o cheiro vou começar com esse body splash da Victoria's Secret eu não suporto esse body splash da Victoria's Secret por vários motivos primeiro porque ele não fixa na pele eu sei que body splash não tem fixação de perfume que ele dura pouco tempo porque é só pra dar um cheirinho e tudo mais mas ele não dura nada tipo você passa e logo ele já sai então o que adianta você passar isso aqui sabe passa um perfume de uma vez e segundo porque assim ó ele diz aqui que é coconut water and pineapple mas meu Deus isso tem cheiro de cataflã e eu tenho muito trauma de quando eu era criança porque minha mãe me dava cataflã quando eu tinha febre e eu odiava o gosto daquele remédio e eu cheiro isso aqui tem o mesmo cheiro de cataflã e eu não consigo usar eu não sei ele tá inteiro praticamente eu tentei usar um pouquinho mas ele tá super cheio e eu gosto dos outros produtos da Victoria's Secret tanto que os hidratantes quando acabam eu já compro outro porque é muito bom mas isso aqui não presta de verdade eu não sei os outros cheiros mas esse aqui é muito ruim e por último eu separei um produto que eu tenho uma relação de amor e ódio com ele porque ele é muito bom eu peguei só esse aqui pra representar mas eu tô falando dos produtos da Shea em geral eles fazem muito bem pro meu cabelo eles reconstruíram os meus fios assim de uma forma surpreendente mas o cheiro disso aqui é muito ruim todos os produtos da Shea tem o mesmo cheiro é um cheiro de química é um cheiro muito forte ele não tem cheiro gostosinho sabe e eu me importo muito com o cheiro eu gosto muito de coisa docinha e isso aqui é muito ruim tem cheiro de sei lá de metal e é muito ruim sério ele faz bem pro cabelo mas toda vez que eu uso shampoo ou olivinho ou alguma coisa da Shea eu sou obrigada a passar um olhinho ou alguma coisa sei lá um spray que dê cheirinho bom no cabelo porque é muito estranho eu não gosto de ficar com esse cheiro de metal no cabelo é muito ruim mesmo mas ele faz bem ele ajuda ele é super bom mas o cheiro é muito ruim mas é claro que eu vou continuar usando não vou jogar ele fora de jeito nenhum porque né mas então esses foram os meus produtos reprovados me contem nos comentários se vocês usam alguma coisa disso que eu mostrei se faz bem pra vocês se funciona de alguma forma se talvez eu esteja usando de forma errada e se vocês também concordam comigo deixem nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler não esqueçam de dar um joinha pra mim aqui embaixo de se inscrever no canal e um super beijo até o próximo vídeo tchau